Uma questão agora que foi fruto, na verdade, foi alvo de especialista em estomatologia. Então, uma questão mais específica. Não é das que tem maior probabilidade de estar caindo. 2015, estomatologia. Das alternativas abaixo, a sinal é aquela que seja as características dos tumores malignos. Alternativa A, células em proliferação. B, células em diferenciação. C, células diferentes do tecido de origem. D, todas as alternativas são características dos tumores malignos. Aqui, realmente, é a alternativa D. Todas as alternativas são características dos tumores malignos. As células vão estar em maior processo de proliferação do que as células do tecido normal, que circundam esse problema, um tumor maligno. Células vão estar em diferenciação. Na verdade, não está exatamente correto esse termo, essa palavra. Seria uma célula com menor diferenciação, na verdade, porque essas células neoplásicas de tumores malignos, então a gente fala que tem uma desdiferenciação, na verdade. Células diferentes do tecido de origem, em função daquela mutação genética. Elas são células, por exemplo, de um carcinoma, umas células epiteliais, mas diferentes geneticamente do que as células que não são células patológicas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Todas as alternativas são características dos tumores malignos.